Tá mais com mais um vídeo novo, moleque! Em primeiro lugar, tá o vídeo ontem de BMX, pra quem não viu, é um daily vlog, vou deixar o link na descrição ou no cardizinho aqui em cima, é só clicar que você vai direto pro vídeo e você vai conferir uma zoeira bem bacana, tá bem legal, a gente zoa muito no meio da rua, tá da hora. E... vou explicar também o bagulho do salve da BMX, por favor, vocês que não entenderam, é só pra primeira pessoa que achar, não é pra todo mundo, por favor, se eu for manda pra todo mundo ferrou, porque tipo assim, se o primeiro achar, aí os outros vão ver o comentário lá que eu vou fixar, eu vou fixar quem achar primeiro, tá? Quem achar primeiro, eu vou fixar no topo, aí todo mundo vai vir lá no topo, quem achou primeiro e vai ficar comentando, 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 e eu vou ter que mandar pra todo mundo, mas assim não vale, pô, eu falei no vídeo, se você não prestou muita atenção, eu falei no vídeo pra quem, eu falei que eu vou mandar pra quem achar primeiro, e não pra todo mundo que achar. Então é isso aí, tá explicado, eu vou mandar um salve aqui, foi o Pedro Henrique que achou primeiro, mano, salve pra você, tamo junto, o próximo de sábado vai sair na quinta, no próximo vídeo, beleza? Que agora que a gente tá incrementando essa parada aqui, enfim, eu não vou enrolar muito aqui, eu só vou pedir pra você deixar aquele like pra fortalecer, se inscrever no canal se você for novo, e compartilhar com seus amigos pra ajudar na divulgação do vídeo, beleza? E pra ver se esse ano a gente chega pra um ano em 20k, moleque, nossa, tá ótimo se chegar em 20k esse ano, mas a gente tem que pensar grande, mano, eu passei um ano novo na igreja, aconteceu várias paradas lá, o pastor falou várias coisas assim que eu senti que tem a ver muito comigo, e a parada tá ficando séria, moleque, e agora eu vou começar a ir na igreja direto pra não poder ouvir a mensagem que Deus tem pra mim, porque se você não acredita em Deus e nada, me desculpe, mas eu acredito e eu tenho fé que vai dar tudo certo. Enfim, bora pro vídeo, que tá meio bacana, no final tem aquele salve maroto lá pros três primeiros, três últimos que comentaram no vídeo, no vídeo de sábado. Tamo junto, bora pro vídeo, que é nóis, moleque! Fala aí, galera, Rodrigo BMX na área. Não, nada a ver, irmão. Fala, galera, Igor BMX na área, aqui é pra mais um vídeo de raiva, eu sei que seja, é pra vocês. Não me diga! Opa, eu acho que vou matar alguém aqui, né? Tem que ser no martelo. Não, mas não vai dar pra matar no martelão. Oh, será que... Sim! Ô, nego, eu vou entregar um doido, nego. Vai passar alguém aqui, vai passar alguém aqui. Ai, ai! Uh, uh! Ah! Ah! Ah, você cagada, se la loja! Ô, Rodrigo, corre pra cá, Rodrigo, vem que eu me reviver, miséria. Meu Deus, eu matou o Rodrigo. Ai, ai, que delícia. Ah, que gostoso. Hoje, isso foi muito da hora a martelada. Nossa, na moral, vai tomar no cu. Nunca mais vou dar uma martelada dessa. Nunca mais, né? Bem que você sabe. Ah, mas eu já dei várias marteladas que vai sair no Dorgas. Gente, no Dorgas vai ter muita martelada, vocês não tem noção. Olá, Marilene. Errou! 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 Está saindo, né? Espera aí, Gil, só derruba, só derruba, Gil. Ô, Gil! Ah, Gil! Ah, Gil, eu tava com o martelo aqui, Gil. Você viu? Eu nem joguei as câmeras, né? Deixa eu jogar as câmeras pra vocês aí, pra ficar de boa. Eu vou fazer sem... Você olha. Eu morri. Joguei as câmeras aí, né? Joguei as câmeras aí, ficou boa. O Rodrigo é medroso, maluco. É, ué. Vem, Rodrigo. Ah, Rodrigo, eu morreu, mano. Morri. Vai, vai. Ai, essa C4 foi toda... Ai, filha da puta. Filha da puta. Eu mereço muito morrer. Errou! Filha da puta, vai ficar aí agora, desgraça ruim. Ó o escudo aqui, Nick. Eu não tenho mais C4. Como assim eu não tenho C4? Morri. Vai, vai. Burrice. Derrubei alguém lá. Pera aí, Jus. Pera aí, ô. Tá com a C4 ali, ô, Rodrigo. Fudeu! C4 preparado. Ai, mano. Oxi. Onde é que o cara jogou a C4, mano? Na moral, velho. Se fuder, mano. Tem que tomar muita rola mesmo na bunda. Nossa, velho. Vai tomar no cu. Vou matar essa desgraça, você vai ver. Vai morrer, desgraçado. Para de rir, porra. Não tô achando graça, não. Ai, caralho. Nossa senhora. Os inimigos estão protegidos com o contêiner biológico. Tomou ele uma facada. O Rodrigo meteu a C4 com o cara, mano. Já mil gravou, já mil gravou. Mas deixa a mil tomar no cu, vai. Então, deu lag, pô. A C4 voltou. Igor que não entendeu aí. Ai, ó. Viu só, Igor? Cala a boca, que eu vou te mostrar como é que a granada volta também. Pô quebrando pra... Eita, boa! Eu da puta. Cala a boca. Quem foi? Não foi eu do não, Igor? Foi não. Ele tá de 12. Eu tô de 12, enfim. Como é que foi eu? Não, mas tem a secundária, né? Ah, mas foi... Você escutou barulho de pistola? Eu não sei. Então, cala a tua boca. Ele tá correndo, ele tá correndo. Ai, caralho. Ah, morreram. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Gua, mas que porra é essa? Não sei. Ah, tinha um Kebka ali, velho. Eu não vi, velho. Vai tomar no cu. Mataram os Gilson na biriba. Ó o outro, vai matar você. Mata ele, Igor. Tá de amiguinho, Igor. Tá de amiguinho. E aí, Igor? Foda-se, vai ficar morrendo aí. E aí, Rodrigo? E aí? Pera aí, Nick. Pera aí, eu tô disfarçando, Nick. Calma, relaxa. Eu tô disfarçando aqui. Tá tudo bem aí? Chegou, vai que vem um tweet aí, né? É, ué. Oi, meu chapa. E aí, eu... Errou, errou, errou. Infelizmente, a gente perdeu o jogo. Pô, mas é todo, eles... Ai, ai. Pô, mas me deixou na merda esse tiro aí, hein, viado? Poxa, fui eu? Ah, sei. Sai daí, mano. Não fui eu, não. Seu buceta. Igor. Filho da puta. Fala que safado, mano. Acho que esse cara aqui deve ser algum inscrito. Certamente que sim. Eu olhei, velho. Eu olhei pra ver se eu tinha, Zé. Vai tomar no cu, velho. Eu olhei pra porra do chão, cara. Eu olhei. É verdade. Pode vir aqui, tá no outro time lá, ô Igor. Ixi, deixa eu ver. É a mig nossa? É. Andresa? Joel! A Andresa tá no time. Eu não acredito. Vai lá, Rodrigo. Mostra que tu é o bicho. A câmera ali em cima, a câmera ali em cima. Meu Deus do céu. Nossa, um ano pra quebrar a câmera ali. Nossa, tá fodido. Se mata no choquinho. Se mata no choquinho ali. Ô, Gilson, o que é troia? O que é troia? É trolar. A Andresa tá mandando a gente... Se liga, se liga. A Andresa tá perguntando se a gente quer fazer troia. Não. Vai lá, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Cara, eu nem vi que você tava no time. O Gilson me falou que agora... Eu ouvi olhar o celular que eu achei que tava... O Rodrigo se matando. É, o Rodrigo é mó cuzão, neguinho. É sim. Quebrou! Quebrou! É a mesma coisa. Quebrou! Ah, porra, vai tomar no meu cu. Quebrou, velho! Quebrou, desgraçado. Que loucura. Quebrou! Correu! Hum, o Vinícius me matou. Que merda, hein? Nossa, só um rodízio de sobra, mano. Fudeu. Nossa, o dono de frouxo é uma atrás da outra, mano. Tá de sacanagem, tá? Meu Deus do céu. Olha lá, olha lá. Na direita, na direita. Ali, ali, ali. Meu Deus do céu. O que é isso, velho? É ela. Pera aí, vamos colocar isso aqui pra me proteger. É o quê? Dá, dá, dá. Assim, vai, 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 vai. Vai, vai. Acelera. Acelera, Jesus. Acelera muito. Vai, Rodrigo. Cai, cai. Vai, Rodrigo. Cai, desgraçado. Meu Deus. Morreu pra mulher, mano. Morreu pra mulher, mano. Que vergonha. Cai, morreu. Ah, na vida do nada dele. Meu Deus do céu. Tá na hora de eu matar alguém, né? Pelo amor de Deus. Tá na vergonha. A beleza foi encontrada. Que desgraça é essa? Tô enforcando a galinha em algum lugar? É, é minha esposão, cara. Tá de sacanagem? Eu vou colocar bem pertinho pra você escutar. Calma aí. Você tá zoando, né? Eu vou colocar pertinho. É, vai te matar quando ela ver o vídeo. É, vai te matar quando ela ver o vídeo. Que isso, mano? E aí? Véi, o Lodge tava na minha televisão, cara. Que porra é essa, mano? Quase que acordou todo mundo aqui, véi. O Lodge tava na minha televisão, viado. Mano, eu achei que tava enforcando a galinha, mano. Não, nada a ver, irmão. Peraí, cês tão me ouvindo? Tranquilão? Tranquilão. Eu tô lagado, nega. Não sei porquê. Quem? Foi, deu falha. Velezinha de jogos. Nossa, Gilson. O que que foi isso, Gilson? O pior que era igualzinho, colocando um frango sendo enforcado, sei lá. Coitado do frango. Esse vídeo chegou ao fim, moleque. Muito obrigado a todos que assistiram. Espero que vocês tenham gostado. Tenham dado risada aqui nessa parada. Enfim, vambora pro salve aqui. Eu não vou enrolar hoje, não. Hoje eu não vou enrolar. Não vou mandar salve logo direto. Tamo junto, moleque. E é nóis. Salve, Gigi Gamer BR. Tamo junto, mano. MDC João. Tamo junto, mano. Salve aí. JH Gamer 2,0,1. Salve, mano. Tamo junto. David Duarte. Salve, mano. Tamo junto. Giovanni Lima. Tamo junto, mano. Salve aí. E o salve para o Eu Sou Galo Cego. Tamo junto, mano. Galera, valeu todo mundo que assistiu. É nóis. Até o próximo vídeo. Assistam o vídeo de BMX que saiu ontem. Cês vão gostar. Certeza. Pode ter certeza que cês vão gostar. Clique aí na descrição. Tamo junto. Fui. Aí vocês deixam aqui embaixo o comentário. Mais um gostei, né, gente? E se inscrevam. E se inscrevam. E se inscrevam.